Paola Carosella e João Diamante são os jurados do Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua. Às vezes eles ficam um pouco mais amargos. A batata tá crua. Mas quase sempre são um doce. Que delícia. Tá muito bom mesmo. Vocês são focos demais. Na disputa, filhos tentam cozinhar. As mães ajudam e até o Leandro tenta dar uma mãozinha. Ela já colocou açúcar em batata. Mônica, você está errada porque, na verdade, ela tentou fazer batata doce. Domingo, depois de temperatura máxima, Bianca Andrade, Xande de Pilares e Ana Castela estão no jogo. Michelle, você tem esperança de ganhar o programa com a sua filha cozinhando? Eu quero ganhar, já falei pra ela. Minha mãe cozinha melhor que a sua. Tá bem temperado? Muito. Então foi eu que temperei.